E aí, DJ Cabelo, manda bailar É o DJ Alieta, você tá no beat, pô A camisa da Spoo DJ Cabelo aí que é putaria, pô Putaria, pô Putaria, pô O DJ Alieta, o DJ Alieta, o DJ Alieta, o DJ Cabelo, vai falar pra tu Vou cavucar, vou cavucar, vou cavucar, sua buceta sem parar Vou cavucar, vou cavucar, vou cavucar, sua buceta sem parar Vou cavucar, vou cavucar, vou cavucar, sua buceta sem parar Ela pediu pausa, meu lança Balança, balança, balança E aí, DJ Cabelo, manda bailar É o DJ Alieta, você tá no beat, pô A camisa é 10 pro DJ Cabelo aí que é putaria 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 O DJ é lia caralho Vai falar pra tu O DJ Cabelo Vai falar pra tu Vou cavuca Vou cavuca Vou cavuca Sua buceta sem parar Vou cavuca Vou cavuca Vou cavuca Vou cavuca Sua buceta sem parar Sua buceta sem parar Ela pediu pausar meu lança Baliza, 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 baliza